A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 19 a 23 Naquele tempo João convocou dois dos seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram João Batista nos mandou a ti para perguntar És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora Jesus curou de doenças e enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista Então Jesus lhes respondeu Ide contar a João o que vistes e ouvistes Os cegos recuperam a vista Os paralíticos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam E a boa nova é anunciada aos pobres E feliz é aquele que não se escandaliza Por causa de mim Caríssimo irmão Caríssima irmã João Batista era parente de Jesus Mas ele cresceu Vivendo lá nos desertos Jesus foi de outra forma E ele teve vários encontros com Jesus Mas essa pergunta Que manda fazer ao Senhor É muito importante Ele queria tirar dúvidas Não só as próprias Mas as dos outros Afinal de contas Está tudo resolvido Ou devemos esperar mais alguém Jesus não manda Uma carteira de identidade Até porque também não existia Naquela época Não é? Jesus manda falar Quais são os sinais do reino de Deus Os cegos veem Os coxos andam Os paralíticos Os surdos Os mudos E a boa nova É evangelizada É anunciada aos pobres É feliz Quem olha para esses sinais E descobre a presença do Senhor E é capaz de reconhecê-lo Dizer que ele efetivamente está presente E ele continua atuando Através de nós Como também atua diretamente Com a sua graça Mas ele atua através de nós Através dos nossos gestos de caridade Através do nosso amor ao próximo Nosso Senhor atua Realiza a sua obra Para transformar completamente O coração das pessoas humanas É preciso abrir os olhos E verificar Eu penso, por exemplo, nesse período Quantas coisas bonitas Na linha da caridade Da solidariedade Da aproximação entre as pessoas Como é importante Nós valorizarmos Todas essas coisas lindas Que acontecem E por isso Não nos escandalizarmos De Jesus E da sua igreja Da ação libertadora Do amor De nosso Deus É palavra É a obra de vida eterna É a obra de vida eterna